...esperto com o Matheus, né? Olha aí! Vem o Pato na trava e o Sinoê! Nada, não respira pra galera. É, olha o chute! Vai bem o Giovani pra fazer a defesa! Acabou lá um pouquinho mais atrás, de novo pro Cabreúva. Tá aí o camisa número 25, grande bola, o chute! Gol do Pato! O toque um pouquinho mais atrás, pra chegada do Filipinho. Olha o chute do Filipinho, o Du! Du vai pra bola e faz a defesa! Já repõe a bola e... Ih, acabou se complicando, Cabreúva pra fora! Ih, preso! Apenas o lateral, né? Olha o chute! Tocou a bola pro Alisson, tentou fazer o giro, a marcação em cima. A bola sobrou ainda pro Filipinho. Chute! Pra fora! Por pouquinho mesmo, você tem razão. Toca a bola pro Kel. Vem o camisa número 17, pedala, arriscou! Chega na cobertura o Matheus pra tirar. Tentou a cabeçada do Sinoê, só que ele não... Nas transmissões. Um grande abraço pra você. Olha o Bob, o corte por dentro, chute! Gol do São José! Bob, honra a camisa do... Aí o Bob pra cima dele, ó. Ó, o Kel faz o corte, outro corte no Filipinho. Chute, pé! De novo, olha o chute do Kel. Ó, Paulinho japonês, ele cortou, ele bateu. Esse aí é o Joãozinho. Bola no meio pro Joãozinho, na trave! Esporte! Vai o Bençola pra cobrança, correu, bateu! Gol do Pato! Vai direto pra equipe do Pato. Lá vai o Bençola, bateu! Gol do Pato!